fogão coliseu plus quatro bocas infalível quando o assunto é cozinhar se tem um fogão que reúne atributos que todo brasileiro adora é o coliseu plus praticidade no uso facilidade na limpeza e economia de gás não é tudo que uma cozinha precisa land basalto o isolamento térmico que proporciona muita economia de energia pés altos e robustos facilitam a limpeza da cozinha para não sobrar nenhuma sujeira grades duplas de aço esmaltado garantem estabilidade e firmeza que suas panelas precisam visor do forno mais amplo e com a porta toda em vidro assim você tem uma visualização total da receita sem ter a necessidade de abrir a porta do forno forno limpa fácil para ter facilidade na limpeza todos os atributos do fogão coliseu plus foram pensados para descomplicar a sua rotina e o preparo das receitas pensou praticidade economia pensou atlas a marca que o brasil adora